Bom dia pessoal, o projeto de hoje é transformar duas caminhas dessas infantil em caminhas montessorianas. Essas camas elas estão danificadas os pés e o cliente pediu para me dar uma ideia se eu conseguiria fazer duas caminhas montessorianas, tem duas peças e vamos lá. Bom pessoal, as peças estão aqui, essa aqui é a parte do fundo, está marcada e vai ser exatamente essa parte aqui que vai sair fora, então vamos fazer os cortes, acompanha aí. Bom pessoal, eu já cortei as... as camas, já cortei, abaixei elas, deixei na altura certinha já. Agora eu vou preparar a estrutura montessoriana em si, tá? Eu vou estar usando essas vigas aqui, que é um eucalipto vermelho, uma madeira muito bonita, tá? Vou levar para a oficina e vou sarrafiar ela, valeu? E aí? 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 então a ideia básica é essa aí né tá essa haste aqui vai ser cortada a ponta né e ela vai ser parafusada por dentro e aí com isso dá para desmontar a cama toda sem precisar cortar nada e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem pessoal, as caminhas estão prontas, agora é a parte só de lixar mesmo e pintar, tá? Valeu. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Bom, pessoal, o trabalho está concluído. É um sistema bem simples de ser feito, todo em caibro e sarrafo. Se você curtiu, dá um joinha. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!